E aí Esse beat é massa, é a primeira vez que você vai estar nessa praça aqui rapaziada Vamos dar uma energia da hora aí no bagulho certo Grita com vontade mesmo, depois você descansa, depois você descansa e depois descansa outra vez Mas chega junto que é a primeira por favor, ó Aê! Quem quer batalha boa grita o quê? Segue! Segue, sabe pro beat? Caralho, aqui é massa Prank Prank É o bagulho da bola Uou, 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 uou! Faz MC de frente se enfrentando nesse bug, o que cês querem ver? Segue! Faz MC de frente se enfrentando nesse bug, o que cês querem ver? Segue! 40 segundos Fala alto e não fala bota Yow, 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 yow E agora eu vou matar o que eu vou além Porque o bagulho é sério, tá ligado comigo, ele não é ninguém Agora papo que eu vou além Depois que eu te assassinar ainda vou gritar Bem, bem Mas vai pra mim, eu vou fazer muito sério Olhou pra minha cara, vai direto pro cemitério Mas pega na função, é muita calma Que eu grito bebê, eu tiro de giro e ainda roubo sua alma Mas pega essa função, quem? Cê vem de onde? Cê veio da onde? Não tô vendo, cê pega bonde Mas pega essa função, zum, zum, zum Veio desse jeito, acho que cê não veio de lugar nenhum Bagulho é muito sério, acho que eu vou pra lá Porque o bagulho é sério, e eu animo o baile Chega lá no lugar nenhum, eu vou mostrar porque Que é de verdade, ainda vou ensinar ele, manda freestyle Você quer ibope, não dá pra te ensinar Porque cê não nasceu pra fazer hip hop Agora no papo eu vou além Pra MC você não serve, só serve pra câmera, man Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Tá me tirando, mano, cara Falou de ibope, pode crer Eu que faço ibope de todo mundo Você só é famosinho, por causa de mim Falou de onde que eu sou Só de paz, meu Deus do céu Por isso que você não sabe o R.A.P Por isso não, você não é considerado aqui Mas vou dizer que você vai representar nós Mas eu sei que você vai tomar um palco Eu lá, 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 no cascafeio vai tomar um verão E aí, velho, 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 velho E aí, velho, 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 velho Falou de onde? Pode crer Que eu tô de crime, daqui você só que tem que Eu tenho pra zumbra, pode crer, meu mano, rimando, rimando, rimando E depois o mande ocorre até nós acabamos Uoooooooooo! Caralho! E aí! Barulho pra essa batalha familiar! Uoooooooooooo! Pra talha foda, barulho. Vittinho levou o pau. Darnitinho começou para quem terminou, escolhe um só grita com vontade. Barulho quem gostou das rimas do Vitinho! Uoooooooooooo! Barulho quem gostou das rimas do Kim! Uoooooooo! 1 a 0 Vitinho, quem terminou começa, Kim na voz. Olha você tá me tirando, mano! É rapaziada, joga a mão pra cima, todo mundo assim já chega no grito da batalha. Ei! Ei! Ó! Ó! Na hora que virar o bicho, na hora que virar o bicho. Já manda aquele salve moço, ninguém vai entender nada. Se for o salão do prédio ali, ó. Vai entender nada, velho. Batalha da fonte! Batalha da fonte! MC que bota a cara que batalha e não se esconder! Batalha da fonte! Batalha da fonte! MC que bota a cara que batalha e não se esconder! Ai, ai, ai! Ai! Pode crer você, perguntou de onde enfim. Pelo menos não, não sou de Três Lagoas. Olha o meu mano, só vem coisa ruim. E eu que apresento a rima boa. Olha só meu mano, toma no trato. Eu até colo até no Porto Meirá. E ela aqui, vamo, vamo rimar. Porque lá no fio boss que não tem muita doce. Só fica moscando, vegetando. Só que a graça é de ficar ali, brisando. Mas não tem ninguém pra limar lá. Última vez que todo mundo, todo mundo foi apanhando. Ei! E você sabe, nós embrazamos. E você tava no baile. Mas olha só, o Vitinho só ficou num cigarrinho fumando que nem louco. O que que é? A puta vem do Cica, mas você é outro ferreiro do Cica. Ela deixava! Ela deixava! Ele te atacou! Você vai deixar! Que é rei? O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Quer falar da batalha do boss que eu falo na moral? Qual? Aquela que você foi lá e de mim levou um pau. O que que é? Agora o Vitinho vai acabar com o seu fim. Oooooooooooo Oooooooooooooooo Filosofia de Boteco bode-pa Difícil é fazer freestyle coreano O que consegue? Porque ele não consegue chegar Mas pega essa função, é só quem pega referência Eu vou te batendo agora, você tem demência Agora, porque o vitio é na batida Eu ia te espancar, mas vou evitar Ooooooooooooooooooo Ooooooooooooooo